Então, um ser racional, a princípio, poderia, diante de uma pedra, subir nela e alcançar um grau mais elevado. Ou usá-la para construir os fundamentos de uma casa. Ou fazer dela muitas coisas úteis, que poderiam somar para o seu crescimento. Bom, eu não tenho tanto nível ainda para saber como usar todas as pedras da minha vida, para coisas úteis e para me fazer crescer. Então, você vai ter que continuar crescendo, apesar dela. Quando sabemos aprender com as dificuldades, crescemos por causa delas. Quando não sabemos, crescemos apesar delas. Mas, de qualquer maneira, nenhum obstáculo poderia tirar de nós o dever de continuarmos crescendo como seres humanos. Olá, seja bem-vindo. Vamos dar seguimento à nossa leitura das meditações de Marco Aurélio, o imperador filósofo. Hoje, veremos o livro 8 e 9. E no nosso próximo encontro, veremos os livros 10, 11 e 12. E concluímos essa nossa agradável caminhada juntos. Eu espero, como sempre, reitero, que vocês estejam lendo em paralelo, porque essa leitura é indispensável, para que possam ir fazendo as suas próprias reflexões. Vamos começar, então, com o livro 8. Se realmente chegaste à compreensão do que importa, não cogitarás do conceito que possas grandear, mas apenas viver o resto da tua vida como quer a natureza. Percebam que coisa interessante. Em algum momento, a gente tem que chegar à conclusão do que realmente importa, do que tem valor na vida, do que é essencial na vida. Porque aí o despêndio violento de energia que temos, com coisas absolutamente banais, fica totalmente inviabilizado, fica totalmente superado. O próprio Marco Aurélio, no início do livro, nós vemos isso, ele fala de homens que foram super reconhecidos e grandiosos, e hoje já ninguém se lembra deles. Ou seja, viver a sua vida tentando grandear fama para uma personalidade que em poucos anos é pó, é a forma mais vã de viver a sua vida. Mas cedo ou mais tarde, temos que ter esse parto de consciência, e perceber o que de fato vale na vida, para que a nossa vida posterior seja pautada a partir desses valores reais. Você está procurando por esse momento? Olha que é a conquista mais fundamental da nossa vida. Absolutamente nada é um bem para o homem, quando não o torna mais justo, sábio, forte e livre. Absolutamente nada lhe é um mal, quando não produz vícios contrários a essas virtudes. Percebem que coisa interessante? Porque é uma outra forma de julgar os fatos. Isso foi bom para mim. Peraí, pode ser que isso tenha sido agradável para você. Mas bom talvez não tenha sido. Bom é aquilo que te faz crescer como ser humano. E mal aquilo que te faz regredir como ser humano. Ou seja, caminhar no sentido de uma maior bestialidade, afastar-se dos valores humanos, dos potenciais humanos, dos poderes latentes que todo homem traz em si. Então às vezes, por exemplo, quando estamos numa disputa, e nós somos a parte injusta, a melhor coisa que poderia nos acontecer, é sermos derrotados. Porque sermos vitoriosos no erro, vai alimentar esse erro em nós. e vai se tornar duplamente mais difícil vencê-lo. Além de gerar, como diriam os hindus, um karma negativo. Ou seja, quando somos bem sucedidos em coisas que não são justas, nobres e boas, por muito que isso nos alegre, na verdade foi um prejuízo. O bom, o que te faz crescer como ser humano, diante dos valores humanos. O mal que te afasta desses valores. Fica bem simples de classificar as coisas na nossa vida. E às vezes aquilo que é mais duro, é considerado talvez uma das melhores coisas que nos aconteceu, pelo que nos fez crescer. Pensem um pouquinho sobre isso. Isso dá para reorganizar todo o nosso julgamento sobre a nossa vida. Continuando. A cada ato questiona a ti mesmo quais consequências advieram para mim. Arrepender-me-ei do que fiz? Pouco tempo mais estarei morto. Tudo se acabará. Se minha ação presente estiver de acordo com a natureza do ser inteligível e sociável, cuja lei é Deus, que mais poderei desejar? Ou seja, se a minha ação é coerente com o Dharma dos hindus, se é coerente com a ordem do universo, se me faz dar um passo em direção a Deus, um passo em direção ao ideal humano, ela é boa em si. Não há muito o que considerar além disso. E sempre marcou Aurélio com essa ideia da morte como uma conselheira. Se eu fosse morrer amanhã, esse ato que eu fiz agora seria um lucro ou um prejuízo? O contraste faz nascer consciência. Lembra? Quando colocamos a nossa consciência hipoteticamente diante da morte, claramente dá para a gente ver o que vale desse lado, o que é real e o que é mera sombra e ilusão e alienação. Ou seja, são critérios para o discernimento. que são Alexandre, César e Pompeu em face de Diógenes, Heráclito, Sócrates. Eis que estes últimos conheceram as coisas, suas causas, sua natureza e conservaram sempre livres as suas almas. Aqueles, todavia, que coisa souberam prever? Há quantas se escravizaram? Ou seja, perceba que ele põe dois grupos de homens. Uns que eram invejados e louvados ao longo da sua vida, mas que depois da sua morte, o proveito que eles trouxeram para a humanidade foi discutível. Foram três generais grandiosos, Alexandre, César e Pompeu. Três generais que no seu tempo eram considerados invejáveis. Mas será que eles contribuíram tanto para o avanço da sua própria consciência e para a humanidade ao longo dos séculos do que três homens simples, como Diógenes, Heráclito e Sócrates? Três filósofos que passaram a sua vida travando a guerra interior e foram vitoriosos em muita coisa e deixaram o caminho iluminado para aqueles que também queiram ter essa vitória. Lembrem, mais uma vez, de uma passagem de um livro sagrado que é o Dama Pada, para aqueles que já assistiram essa palestra e conhecem, tem uma passagem que é o Iamakas Vaga, ou Mais que Mil, mais do que aquele que derrota mil homens em batalha, vitorioso é aquele que derrota a si mesmo. Suas más tendências, seus vícios, sua brutalidade, sua animalidade. Mais vitorioso, mais forte, mais feliz é aquele que se põe de pé sobre os seus vícios, sobre os seus defeitos de pé vertical, como se espera de um ser humano. Engraçado, porque isso, às vezes, só o tempo permite ver. Depois de séculos, nós vemos o que valeu, o que não valeu a pena. Os filósofos ainda são úteis para a gente até hoje. Os outros, muito discutível, não é isso? Só o tempo. Mas quando nós fazemos um exercício de consciência e nos colocamos no futuro e pensamos o impacto que vai provocar para a humanidade daqui a séculos, esse exercício de imaginação também nos ajuda a perceber com mais clareza o que foi válido no nosso tempo atual. O que é real? O que vai fazer diferença? O que vai ser um fator de soma para a história? É importante, de vez em quando, ter esse deslocamento de consciência e refletir. Aqui ele se refere a uma pessoa idosa, claro que no nosso tempo já avançamos muito, uma pessoa de qualquer idade pode ter um par de óculos e conseguir ler e ler até o final da sua vida. Aqui ainda havia essa dificuldade. Uma pessoa que tinha problemas de visão e idade avançada já não poderia ler mais. Então entendam dentro desse contexto. Ler não podes mais. Reprimir o orgulho, entretanto, tu o podes. Ser superior aos prazeres e às dores, tu o podes. Colocar-te acima da glória vã, tu o podes. Não guardar rancor aos insensíveis e ingratos. E antes, ser-lhes útil, tu o podes. Percebam aí um paralelismo com uma outra palestra que recomendo bastante, que é o Bar do Todol, o livro tibetano dos mortos, que fala exatamente isso. Enquanto a vida há oportunidade de aperfeiçoamento e de aprendizado. Porque em determinado momento, se nós amarramos uma bola de aça ao nosso tornozelo e não podemos dar mais nenhum passo, significa que acabou ali a vida. É hora de morrer. E a vida executa segundo o pedido do freguês. Isso palavras minhas, evidentemente. Mas o que esse livro diz é enquanto a vida há oportunidade de aprendizado. você não pode ler, tem como aprender de diversas outras formas, inúmeras. Tem como refletir e aprender de cada conteúdo da vida, perguntando a ele o que você me traz para que eu possa me tornar um ser humano melhor. Você já fez essa pergunta aos seus problemas? Aos acontecimentos do dia a dia? O que você me traz para que eu me torne um ser humano melhor? Afinal de contas, o que Marco Aurélio está trazendo são conselhos para o aperfeiçoamento do homem? Sempre que demorares a sair da cama, lembra-te que é especialmente conforme a tua constituição e a tua natureza humana realizar ações úteis à sociedade, enquanto dormir é comum a ti e aos animais irracionais. Portanto, aquilo que corresponde diretamente à natureza de cada ser lhe é mais adequado, mais fácil e até mais agradável. Aí entra um elemento muito importante que é a depuração do gosto, aprender a saborear aquilo que é humano, sentir o seu gosto e perceber que não existe nada mais saboroso para o homem do que um ato legítimo de compaixão, legítimo de honestidade, legítimo de bondade, de fraternidade. Aprender a depurar o gosto e saborear a natureza humana e entender uma lei inexorável da natureza que diz que cada ser se realiza sendo aquilo que é. Ao sermos humanos temos a felicidade dos homens que é aquela que nos compete e com certeza é a mais apropriada para nós. Não te esqueças de que assim como seria Nécio quem se espantasse da figueira da figos, também o é quem pasma do mundo produzir o que deve produzir. Igualmente não seria menos Nécio o médico que se surpreendesse frente a alguém febril ou o comandante que se surpreendesse frente a um vento contrário. Então surpreender-se diante da natureza humana significa que você não se aplicou suficientemente ao objeto mais importante da tua vida. Por trás de qualquer conhecimento existe a possibilidade de conhecer melhor a si mesmo conhecer melhor o que é um ser humano porque se um conhecimento não é acoplado a essa possibilidade de ir além e através dele conhecer melhor a si próprio e a humanidade como um todo ele se tornou só um aprendizado técnico de eficiência muito limitada. Através de qualquer conhecimento você deve poder chegar mais perto de si mesmo. e perceba que interessante que ele fala se entendemos a natureza humana sabemos que ela é uma mistura do eu humano com o eu animal e que portanto a humanidade que você vai encontrar na rua é um resultado dessa mistura. Saber que pelo menos segundo a conformação que temos nesse momento histórico a grande maioria prepondera ainda o eu animal. Uma etapa intermediária tem isso misturado em quantidades mais ou menos equivalentes e apenas os sábios tem a preponderância do eu humano. E aí você pode sabendo disso não só não se surpreender mas também de alguma maneira na sua interface com as pessoas tentar puxar o eu humano à tona. Eu acho interessante como da maneira como a pessoa se relaciona com as pessoas às vezes com a expectativa que cria em relação a elas com a maneira como as trata obriga que elas respondam no mesmo nível. Portanto há formas e formas de refletir na nossa convivência para ao interagir com os demais tentar puxar o que eles têm de melhor à tona. Entrar nessa fresta por onde você pode puxar a alma à tona. Porque senão virá o bruto e você será atendido pelo bruto e se relacionará com o bruto. E isso torna a vida muito áspera e difícil. Então o que você vai encontrar na rua são seres dotados dessas duas naturezas em medidas diferentes. Não vai haver nada diferente disso. Então não te surpreendas. Apenas trabalhe na medida das suas possibilidades para melhorar a si próprio em relação a essa equação do eu humano e do eu animal e através do teu exemplo iluminar o caminho dos demais. Não te deves queixar de ninguém. Corrija o culpado se puderes. Se não o puderes corrija o próprio ato. Se nem isso puderes de que adiantam as queixas? Nada se deve fazer sem utilidade. Ou seja a nossa energia vida é pouca. Não preciso dizer isso para vocês é óbvio. Se você considerar a brevidade de um dia bom juntando alguns desses dias você tem um ano. Juntando 70 80 desses anos lá se foi a nossa presença no mundo. A vida é fugaz. Portanto não podemos pegar a energia limitada com uma função tão grandiosa pela frente que é a construção de nós mesmos como seres humanos e desperdiçar com coisas inúteis. Não falo aqui de lazer nem de diversão porque isso é útil e necessário conquanto que seja humano. que não exige que você se vulgarize mas o lazer é descanso é humano e é necessário. Agora coisas inúteis como por exemplo queixar-se e lamurear-se das coisas da vida não minimizam os problemas da vida não corrigem aquele que errou. É um desperdício de energia vida que depois vai te faltar para alguma coisa. Porque nós recebemos um pacote suficiente para construirmos aquilo que é o nosso dever no mundo. Desperdícios vão faltar. Com certeza no final da equação algo vai faltar. Dizem antigas tradições que uma vida seria capaz bem vivida em todos os seus instantes seria capaz de levar um homem da absoluta ignorância e absoluta sabedoria. Imaginem vocês o quanto desse caminho seremos capazes de trilhar. E sabe por que trilharemos pouco? Entre outras coisas porque estamos crivados de desperdícios. estar atentos a isso. A vida é o dom mais precioso que temos porque desperdiçá-lo com coisas inúteis e são vícios são manias que devem ser banidas. tudo é feito objetivando a um fim útil a vinha o cavalo de que te admiras até o sol te dirá fui criado para uma tarefa e assim todos os outros deuses. E tu para que foste criado? Para o prazer? Analisa o conceito que tens do homem e vê se a razão o admite. percebam que tudo foi criado para servir só você foi criado só para ser servido ou seja para desfrutar e não para servir não para aportar mas apenas como usuário isso é absurdo isso não existe na natureza todos os seres a sua identidade mais profunda está no serviço que eles prestam o todo se não o prestam não tem identidade são meros usurpadores de energias que eles não contribuíram para gerar e pense a lógica comum que um ser humano tem uma coisa que não me serve por um tempo longo relativamente que dá para eu mensurar que aquilo não vai me servir nunca aquilo é inútil o que que nós fazemos com essa coisa? colocamos no lixo isso é lógico isso é inteligente vocês acham que um ser que não serve a nada nem a ninguém a natureza não pensará alguma coisa similar dele? não o lançará num grande lixão cósmico? ou vocês acham que nós somos os únicos inteligentes dentro da manifestação? pensem sobre isso a identidade dos seres como grupo é dada pelo serviço que se espera deles ao todo a nossa identidade como humanidade temos que servir no sentido de aportar valores virtudes e sabedoria ao mundo servir no sentido de humanizar a nós mesmos e dar o exemplo a todos os demais ter uma vida pedagógica é culpa tua o que te acontece já que prefere ser homem de bem sempre amanhã ao invés de hoje como se existisse coisas que se pudesse adiar ah eu vou respirar só a partir de amanhã hoje não óbvio não tem vida meu coração vai bater só a partir de amanhã hoje não bom essas coisas te fazem perder a vida física e adiar o dever de ser humano te faz perder a vida metafísica que também é grave também é uma espécie de morte eu lembro sempre daquela frase que está presente naquele filme coração valente que diz que todos os homens morrem mas nem todos os homens vivem alguns só sobrevivem quando morre a nossa parte humana por inanição nós ficamos meros sobreviventes dotados de instintos interesses e egoísmo e ainda com uma razão para potencializar esse egoísmo o que nos torna perigosos então cuidado não podemos adiar para amanhã o dever de sermos humanos devemos colocá-lo como o primeiro presente ao lado do berço do nosso filho ensiná-lo a ser humano e levarmos esse presente conosco por toda a vida combate o modo de viver pernicioso repetindo a ti mesmo a partir de agora depende de mim expulsar de minha alma o vício a ambição em suma tudo o que perturba e vendo as coisas como são delas me servir segundo o seu valor jamais te esqueças deste poder que te é natural isso aqui é muito parecido com o epíteto no seu manual exatamente a mesma ideia nunca aceitar nenhum tipo de procrastinação em relação a aquilo que é essencial ou seja quando que eu vou começar a perceber que eu sou humano e me responsabilizar com isso e colocar os meus atos aos pés do meu eu humano dentro de mim como um altar sagrado dos meus valores das minhas virtudes quando eu vou começar a fazer isso agora nesse momento vou tentar passar o melhor de mim para vocês vou tentar estar limpa de vaidades de tendências vou tentar só dar sem nenhuma expectativa de contrapartida agora ou você faz agora ou não vai fazer nunca uma vez que a nossa consciência toca uma realidade já está comprometida com ela conhecimento gera compromisso ou então não é verdadeiro conhecimento pode o ente racional transformar qualquer obstáculo dele se servindo para exercitar a própria virtude seja qual for o motivo do impedimento então um ser racional a princípio poderia diante de uma pedra subir nela e alcançar um grau mais elevado ou usá-la para construir os fundamentos de uma casa ou fazer dela muitas coisas úteis que poderiam somar para o seu crescimento bom eu não tenho tanto nível ainda para saber como usar todas as pedras da minha vida para coisas úteis e para me fazer crescer então você vai ter que continuar crescendo apesar dela quando sabemos aprender com as dificuldades crescemos por causa delas quando não sabemos crescemos apesar delas mas de qualquer maneira nenhum obstáculo poderia tirar de nós o dever de continuarmos crescendo como seres humanos mesmo nos pontos mais avançados da nossa vida percebam como essa ideia é interessante não há desculpas para abrirmos mão do dever de continuarmos crescendo isso é o tempo real se não é tempo de relógio ilusório que quando você vê já se foi já se foi toda a tua vida sem que você tenha de fato vivido ninguém pode embaçar a função normal de tua inteligência a não ser tu mesmo nem o fogo nem o ferro nem o tirano nem a calúnia nada poderá atingir eu me recordo daquela cena histórica que a gente tantas vezes ouviu e quando Galileu teve que negar o movimento da terra obrigado diante de um tribunal da inquisição quando ele pisa nas escadarias desse tribunal ele diz para si próprio e no entanto ela se move qual inquisição pode deter a inteligência do homem qual força exterior pode deter a capacidade do homem de penetrar nas coisas buscando a sua essência mais profunda o seu sentido o propósito delas qual obstáculo pode impedir o homem de penetrar no coração da vida perceba que não tem portanto você deveria ter um relicário para esse dom e não delegá-lo a terceiros como em geral fazemos o que temos de mais precioso é o primeiro que entregamos e aí não pensamos somos pensados não refletimos não nos aprofundamos sobre o conhecimento que recebemos nos tornamos acumuladores de informação e não homens bem formados isso exige inteligência e nos tornamos preguiçosos mentais que é o pior tipo de preguiça que pode atingir o homem proteja a sua razão e ela protegerá você isso dizia epíteto o prazer é entendido a seu modo por cada um o meu é ter a alma sadia sem aversão por homem algum nem pelas coisas que os homens acontecem ao contrário vejo-as com olhos serenos aceitando-as e dando a cada uma o seu devido valor perceba que ele está falando do conceito do amor fati que é tão próprio dos estoicos amar a vida do jeito que ela é não só aceitá-la mas amá-la ele diz bom isso é o meu prazer você tem que perceber que o seu prazer não é algo padronizado pela sociedade você tem que descobrir o que é o seu prazer depurar o seu gosto avançar o seu autoconhecimento descobrir o que é o seu prazer e elevá-lo depurá-lo se ele não for tão nobre assim reitero pra vocês aquela historinha que em muitas palestras conto que quando eu entrei em Nova Acrópole o meu professor me disse à noite feche os seus olhos e tenta lembrar qual o momento em que você estava feliz eu ainda muito jovem na época fechei os meus olhos e vi um monte de coisas happy hour um monte de coisas não estou querendo falar que sejam maus mas que pra mim não davam prazer nenhum eu bati a ponto naqueles acontecimentos nunca bebi e as pessoas todas bebiam e você sabe que é uma pessoa lúcida no meio de um monte de gente que bebe era uma coisa absolutamente desagradável e eu bati a ponto porque você é jovem você tem que participar e eu fiquei um pouco espantada gente onde que eu estou sendo feliz sai procurando 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 até que encontrei um pontinho que era uma roseira que eu tinha cavado um buraquinho e plantado ela no jardim colocado adubo e ficar ali naquela expectativa de criança imaginando será que vai pegar quando será que vai florescer e pra mim foi marcante saber que eu era tão alienada da minha própria natureza que eu não sabia nem o que me fazia feliz você sabe o que realmente te dá prazer? um prazer que não gera culpas não gera ressaca do dia seguinte um prazer que realmente te dá um estado de paz no coração de dever cumprido de poder dormir o sono dos justos o que te dá esse tipo de prazer? para pra procurar e se você não encontrar comece a buscar em atos humanos porque você foi feito pela natureza para ser humano é muito provável que aí nesses atos você encontre a tua felicidade depure o seu senso de prazer primeiro saiba qual é ele e depois depure-o um homem sente prazer em exercer os valores humanos e um prazer dificilmente comparável a qualquer outro tipo de satisfação passageira corpórea seja ela qual for nada pode acontecer ao homem que não seja natural ao homem ao boi que não seja próprio do boi a vinha que não seja próprio da vinha a pedra que não seja próprio da pedra pois então se cada um acontece o que lhe é normal e natural por que te revoltas? nada que não pudesse suportar te quis infligir a natureza comum entendem essa ideia? nada acontece ao homem que não seja próprio do homem portanto nada acontece a Lúcia que não seja próprio da Lúcia próprio por que? porque eu necessito dessa experiência para crescer ou eu necessito compensar erros que cometi no passado de alguma maneira isso é meu tem endereço certo e CEP não veio por acaso um dos elementos fundamentais nessa filosofia exatamente banir o acaso não existe acaso as coisas vêm porque necessitamos delas e se nos atingem é porque eram do nosso tamanho lembrem o exemplo que eu dava numa dessas nossas palestras de Marco Aurélio que se eu atiro uma bola em você e ela é alta demais para você não te atinge se te atingiu era porque era da tua altura as coisas que nos atingem são da nossa altura portanto existe em nós o poder de superá-los por muito que às vezes isso não fique muito claro para nós o pensamento isento de paixões é uma fortaleza a mais poderosa que o homem pode se recolher para ser inatingível imagina poder pensar sem nenhum egoísmo sem nenhum desejo de chegar a algum lugar simplesmente buscando a verdade de maneira limpa isso é um pouco do que a lógica propõe é limpa matemática mas mais do que uma lógica matemática às vezes até um pouco de metafísica também ter essa capacidade pensar a respeito da minha vida sem nenhum momento contaminar essa reflexão por raiva de alguém ou por sentimento de auto-piedade ou por desejo de interpretar as coisas de um determinado jeito que eu sempre interpretei e não quero abrir mão disso examinar a minha vida com isenção como se eu estivesse vendo uma vida que está acontecendo hipoteticamente numa tela de computador e eu munida da minha melhor lucidez vou julgar essa vida hipotética que foi criada por um programa de computador sem querer distorcer os acontecimentos para provar que algo que você está apegado é verdadeiro e aquilo que você não gosta é falso isso é um dos exercícios mais lúcidos que o homem possa fazer e isso lhe permite saber onde ele está que faz parte da equação da identidade se você quer crescer você precisa de duas coisas saber onde você quer chegar e onde você está agora se você está perdido e liga para mim me perguntando como chegar a minha casa a primeira coisa que eu vou te perguntar onde você está agora se você não sabe não tem como eu te dar nenhuma indicação então saber onde eu estou e onde eu quero chegar a lucidez nos permite uma correta avaliação inclusive de nós mesmos é fundamental e sem ela lucidez vem de luz sem ela caminhamos no escuro não te satisfaças em unir-te pela respiração ao ar que te envolve desde já busca unir-te pelo pensamento e pela vontade a inteligência universal que é tudo envolve percebam que o nosso corpo está totalmente inserido no meio para poder sobreviver dele ele tira o ar dele ele tira a água dele tira o alimento que vem da terra perfeitamente inserido por que não tiramos um pouco da nossa inteligência e também da inteligência universal porque se existe um corpo terra do qual o nosso é parte será que não existirá um corpo inteligência universal da qual a nossa é parte e nós possamos intercambiar com esse grande corpo observando as coisas que ele faz como as faz qual é a lei que está por trás das obras da natureza qual é a lei que está por trás da maneira como vivem as plantas como vivem os animais de como é estruturada molecularmente uma pedra da pedra comum até uma pedra preciosa como é que a natureza faz quais são as leis que eu posso absorver por trás disso que isso aí são pegadas de uma inteligência muito maior do que a minha porque eu não aprendo a me comunicar com ela como diria o grande Diógenes filósofo o homem comum precisa de livros o homem ignorante não ignorante no sentido pejorativo mas aquele que ignora e quer saber o sábio lê na natureza lê diretamente na natureza que as leis do universo são todas impressas à nossa volta para um bom leitor isso é fazer comunicar a nossa inteligência com a inteligência da natureza da manifestação do mundo como um todo nasceram os homens uns para os outros instrui-os pois ou tolera-os interessante desde o primeiro ser que você encontra lá atrás um antropóide que ainda não era sápiens vivia em sociedade vivia em comunidade o homem não é um ser solitário o homem a humanidade é uma espécie que vive em comunidade em grupo é um ser social portanto se fomos feitos uns para os outros temos que saber que ou transformamos a nós mesmos e a partir disso transformamos o outro ou então tolera-se próprio ao outro do jeito que é sem queixa sem lamúria sem vitimizações você age para transformar ou se conforma com o que tem pelo menos é mais digno me conformo e não me queixo de mais nada é diferente o movimento da flecha e o movimento do espírito entretanto quando tomadas todas as precauções o espírito parte para o exame das coisas e o seu percurso não é menos reto rumo ao alvo interessante né tomadas as devidas precauções não me deixando contaminar por paixões cortando todas as opiniões que existem na minha mente que estão contaminadas por algum desejo egoísta nas condições corretas um homem que tem autoconhecimento tem autocontrole quando ele solta a flecha do seu espírito da sua sagacidade da sua inteligência superior ela vai ao seu alvo tão reta quanto uma flecha ela trepida exatamente pelo atrito com o terreno que nós criamos o terreno é instável cheio de cumes e vales de paixões de egoísmos de rejeições de preferências pessoais infundadas de opiniões infundadas isso faz com que o nosso espírito seja incapaz de uma trajetória reta porque quando ele é capaz de fazê-lo pouca coisa será vedada a ele quando o aspecto mais elevado do homem a sua consciência no seu ponto mais elevado aliada à vontade não é atrapalhada pelo atrito das vulgaridades da nossa personalidade ela é de uma força quase que como um laser ela atinge o seu alvo de maneira que é capaz de perfurá-lo e continuar seu rumo do outro lado isso é vontade aliada a uma consciência superior livro nono acredita que a corrupção da alma é uma peste e mais grave do que a que provém da insalubridade ou da alteração do ar que nos envolve corrupção da alma é pior do que a corrupção do corpo que mata em nós aquilo que a gente tem de mais sagrado que prevalece até mesmo depois da morte do corpo físico esta é a peste dos animais a corrupção do corpo aquela é a peste dos homens enquanto homens a partir do momento que corrompemos a nossa alma estamos sujeitos a viver apenas pendentes do corpo e quando ele também se corrompe que é inevitável faz parte da lei da vida ficamos de mãos vazias não construímos a barca através da qual podemos continuar a nossa trajetória quando essa barca nos for retirada isso é Siriham é uma passagem que eu acho muito bonita da mesma forma como esperas que teu filho saia do útero da mãe espera a hora em que tua alma deixará o seu invólucro ou seja é uma comparação que ele faz para entendermos a postura diante da morte a vida num determinado momento é como uma semente que tem que sair de dentro da sua casca tem que sair de dentro do seu casulo tem que vir à vida em determinada parte do caminho essa essência nossa estará coberta em outras estará desnuda mas o caminho continua como um viajante viajando através das estações andando através das estações quando faz frio ele se cobre com o casaco quando esquenta ele tira esse casaco mas a sua essência continua caminhando na direção da sua estrela na direção da luz então ele diz que o processo de transformação onde umas coisas nascem das outras deveriam ser úteis para que a gente temesse menos a morte a gente não vê interrupções bruscas a gente vê continuidade deveríamos entender isso também em relação à vida e à morte quem peca peca contra si mesmo quem é injusto o é consigo mesmo já que se torna mal aquele que é injusto aquele que comete erros graves do ponto de vista moral esses ele está tolhendo o seu caminho ele está roubando de si a oportunidade de dar algum sentido à sua vida ninguém é mais prejudicado do que ele se uma pessoa conta com você e você é injusto com ela ela vai se magoar vai sofrer vai ter algum prejuízo mas sempre há outros sete bilhões de seres humanos nesse planeta ela pode contar com outros pode abrir mão de você agora você pode abrir mão de você pode dizer desisto de mim não dá você vai ter que continuar contando contigo e cada falha moral grave que temos corta as nossas pernas tira os nossos recursos e nós teremos que continuar com esse corpo mutilado a caminhar nada nem ninguém é mais prejudicado do que nós mesmos repara no que se passa agora os seres inteligentes parecem ter perdido essa atração essa harmonia recíproca só entre eles não se nota mais colaboração embora queiram fugir a essa força todavia não conseguirão terão de voltar pois a natureza é mais poderosa se atentares bem verificarás o que digo é mais fácil encontrar um punhado de terra isolado da terra do que um homem isolado do homem ou seja num determinado momento um punhado de terra não quer pertencer ao planeta terra é mais fácil achar isso do que um homem que não queira se comprometer com a humanidade existe uma lei inexorável que é a lei da fraternidade existimos uns para os outros como dissemos ainda há pouco aí vem o egoísmo e tenta caminhar na contramão da lei lógico que cada vez que nós queremos sair da estrada imagina nós usamos muito esse exemplo em sala em nova croca imagina que existem acostamentos com muralhas elásticas ao lado dessa estrada de um lado e do outro nós queremos desviar dela quanto mais queremos desviar mais esse elástico vai exercendo uma força contrária até que não suportamos mais a dor a pressão e o elástico nos empurra de volta para a estrada esse exemplo que a gente costuma entre nós de brincadeira chamar a lei do tonho porque você vai lá e tonha jogado de volta mostra o que vai acontecer conosco como seres humanos egoístas ou fraternos a fraternidade é a lei nascemos uns para os outros ou você aceita a lei flui a favor dela ou vai contra ela na contramão e ir na contramão da lei da natureza você isolado chance nenhuma nenhuma só vai imprimir cada vez mais sofrimento e tornar mais longa a tua caminhada como diz aquele ditado que eu tanto aprecio o homem com Deus é a maioria o homem com a lei tem o seu caminho franqueado na contramão a dor é grande muitos acidentes podem acontecer no meio do caminho e a lei da humanidade é fraternidade hoje sair de todas as dificuldades melhor expulsei-as pois não residiam fora de mim mas em mim nas minhas opiniões ou seja o mal não está nas coisas mas na maneira como eu me relaciono com elas sabendo entendê-las sabendo tirar o melhor delas sabendo aceitar o melhor que elas podem me dar e o que é que me provocava tanta dor em relação a essa coisa não estou preparado não tenho maturidade suficiente e não estou tentando tê-la para parar de criar fantasias ilusões e projeções quase sempre egoístas em relação às coisas querendo que todas elas te sirvam que todas elas sejam o que você quer e não aquilo que elas realmente são querendo distorcer as coisas para que elas criem o seu painel ideal e fantasioso do que é agradável para você essas opiniões essas tendências autoritárias essa forma de se relacionar de maneira intransigente com o mundo são a fonte das suas dores expulse-as e aprenda a apreciar cada coisa como um mistério entendê-las aceitá-las como são e ajudá-las a ser o melhor que elas podem ser aprofunda-te em tua alma na alma do todo na daquele homem na tua para torná-la justa e imparcial na do todo para não esqueceres que tu és parte dela na daquele homem para saber se agiu por ignorância ou conscientemente e para te lembrares de que é teu parente logicamente ao aprofundar-se na alma do outro você vai perceber o nível de consciência que havia no mal que foi provocado quanto maior o nível de consciência maior a culpabilidade e com maior seriedade terá que se tratar do caso mas nunca achando que você vai eliminar esse ser humano você vai eliminar o mal que nesse momento escraviza esse ser humano que exige dentro dele lembrem daquela máxima que diz que quando um ser humano se eleva um pouco de todos nós se eleva junto com ele quando um ser humano cai num poço profundo um pouco de nós caiu junto com ele e há que resgatá-lo em algum momento não podemos avançar deixando nenhum irmão para trás somos um e nenhuma parte do nosso corpo pode ficar presa num buraco e o resto do corpo avançar portanto há que considerar como poderemos penetrar profundamente na alma nossa mesma do todo e do outro para estarmos conectados com o espírito da justiça e sabermos atuar adequadamente diante de cada uma delas mil males sofreste por não te haveres resignado a fazer unicamente aquilo para o qual foste criado dá um basta agora mil males sofreste porque ele seria inerte como uma pedra ambicioso na busca de energias como uma planta que isso em nós gera avareza para ela é natural para nós não instintivo como um animal e não ser valoroso como um ser humano consciente como um ser humano sábio como um ser humano quanto já sofremos por querer nos encadrarmos em modelos que não foram feitos para nós e não vislumbrarmos esse modelo da condição humana que a natureza espera de nós e o grande vácuo que se produz e o grande desajuste que se produz quando não fazemos aquilo para o qual fomos feitos aquilo que se espera de nós ou seja mil males já sofremos por queremos nos encaixar em outro molde que não de um ser humano pleno numa palavra ou existe um Deus inteligente e providente e tudo está bem ou tudo se rege pelo acaso e tu ao menos não te governes desta maneira que coisa interessante vocês sabem já falei para vocês que o estoicismo gostava muito de lógica e Marco Aurélio usa muito isso bom só existem duas possibilidades ou existe um Deus inteligente e a vida é toda ordenada ou não existe esse Deus inteligente e a vida é caótica se a vida é toda caótica e isso é uma razão de grande sofrimento pelo menos você seja uma exceção não seja caótico seja ordenado coloque valores acima de impulsos coloque a razão acima de paixões coloque a sua conduta cada vez mais alinhada com aquilo que você tem de melhor reflita de maneira desapaixonada sabe usar o conhecimento como formação e não só informação se você é cosmos você pode ser um promotor de cosmos a tua volta porque quando uma parte se ordena ela vai chamando das partes a sua volta uma cada vez maior ordem para interagir com ela ou seja ainda num caso louco que a gente considerasse que não existe ordem em lugar nenhum não vai haver em algum lugar vai haver dentro de mim se eu estou nessa sala e digo não existe nenhuma caneta nessa sala que a Luana me diz não eu tenho uma caneta aqui nos bastidores eu já não posso dizer nessa casa não há uma caneta porque ela tem uma nesse mundo não tem ordem tem eu tenho então esse mundo tem ordem e um local um ponto ordenado é uma semente daí pode profetizar muita coisa seja de um jeito ou de outro ordem em sua vida diante do que provém de causa exterior impassibilidade naquilo cuja causa está em ti retidão em suma determinação e ação visando ao bem da sociedade que é o que pede a tua natureza lembrem daquela passagem em que ele diz que existem duas espécies de coisas que nos afetam as que dependem de nós e as que não dependem de nós as que não dependem de nós se chove ou se faz frio se as pessoas me trataram bem ou mal se o dia foi agradável ou desagradável se as pessoas estavam tristes ou alegres tem certas coisas que não dependem de nós mas de mim depende a reação que eu tive a todas essas coisas a resposta que eu dei a todas essas coisas portanto essas coisas que não dependem de mim não deveriam me abalar em absoluto mas a partir do momento que aquelas que dependem de mim eu não soube atuar de forma coerente isso sim seria motivo para a tristeza isso sim deveria ser o foco da minha preocupação o mundo sempre terá diversidade o universo manifestado é dual enquanto existir o claro existirá o escuro o pequeno o grande o macio o resistente o mundo sempre será dual nós teremos que ser capazes de sermos fiéis a nós mesmos independente das condições da estrada o que você considera um bom carro um carro excelente existente aquele que anda numa pista asfaltada sem problema nenhum numa boa velocidade adequada mas se você coloca ele numa pista de terra esburacada ele diminui a velocidade mas não para não se detém continua andando não é isso? você compra aquele 4x4 bonitão as estradas mais difíceis salvo os casos muito extremos as estradas mais difíceis ele chega do outro lado chega a 20 mas traga comum chegaria a 80 mas nenhuma nem outra o detém ele sabe se mantendo em movimento será que existe um critério tão diferente assim para falar de um bom carro de um bom homem tem certas coisas que são leis comuns para toda a manifestação os deuses são impotentes ou poderosos se são impotentes por que rezas? se são poderosos por que não lhes pede que te concedam não temer coisa alguma nenhuma desejarem por nenhuma te afligir em vez de pedir que te deem isto ou te livrem daquilo seja se não existem deuses não vale a pena orar se eles existem deuses ou deuses conforme a crença de cada momento histórico e eles realmente são poderosos e podem te dar alguma coisa peça uma coisa que vale a pena peça para ter mais autocontrole peça para ter mais lucidez para decidir as coisas importantes da sua vida vai pedir para ter coisas e deixar de ter coisas isso é mera ilusão ser fantasioso nada das coisas são realmente tuas lembro sempre do Ramayana aquele grande épico hindu que no final se diz pede a Ramayana o que quiseres mas cuidado não peça muito pouco entendem isso? diante de um ser grandioso você vai pedir ninharias vai pedir para ter um carro novo isso conquista você pede a ele algo que seja digno dele e digno de você no plano mais real da tua identidade positivamente praticado o bem que mais podes querer? não te satisfaz ter agido conforme a tua natureza? é como se os olhos reclamassem salário para ver ou os pés para andar ou seja você fazer o bem ser justo ser íntegro e ficar sorridente esperando quem vai tirar uma fotografia e colocar nas redes sociais significa que você está querendo salário para fazer aquilo que é o teu dever então comece a pagar os seus pés por caminharem seus olhos por verem evidente que quando você faz aquilo que é próprio da sua natureza não poderia esperar outra coisa senão a satisfação de ter feito a realização está no próprio ato e não com o que você vai ganhar ou deixar de perder com ele o maior prêmio de quem é virtuoso é justamente estar sendo existe um poema que fala bastante sobre isso que eu acho bastante interessante o maior prêmio de ser humano é justamente estar sendo e não o que venha depois o que pode ter depois tão bom quanto um ato de justiça um ato de bondade o que pode ter depois que seja melhor do que isso perceba que às vezes a gente está invertendo as coisas talvez para ganhar fama bom, eu vou ganhar fama para com isso poder adquirir uma virtude isso valesse a pena mas ter uma virtude para ganhar fama você está trocando um lixo por um tesouro de valor incalculável cuidado com as trocas que faz e com o valor que atribui as coisas bom por hoje esse é o nosso bate-papo aqui termina a palestra aqui começa a sua reflexão leia novamente sozinho relembre os comentários que foram feitos de tal maneira que esse livro não deixe você da mesma forma que ele te encontrou que nós saiamos das experiências um pouco maiores do outro lado isso significa elas foram bem vividas não podemos sair na mesma estatura que entramos e esse é um livro que tem potencial para isso muito obrigada e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.